Canal Monarquia Livre, o canal de notícias do movimento monárquico brasileiro, notícias do Brasil e do mundo, na plataforma com maior liberdade do mundo. É a plataforma Odisse, dando espaço e liberdade para que nós, produtores de conteúdo, possamos divulgar o nosso trabalho sem as amarras das Big Techs. Visite o canal Monarquia Notícias, deixaremos na descrição desse vídeo o link para você acessar e se cadastrar.